Bom dia meu amor, hoje acordei com o coração cheio de vontade de cuidar do seu, na verdade Todos os dias são assim, adormeço e acordo com seu rosto no meu pensamento e seu cheiro no ar que respiro Você é a pessoa que aquece a minha vida e é por isso que desejo que seu dia seja tão lindo e especial como o nosso relacionamento Desfrute de todos os instantes e lembre-se que estarei sempre ao seu lado Bom dia meu amor, um bom dia repleto de paixão, especialmente a você, que eu tanto amo Essa mensagem de bom dia eu fiz especialmente pra você meu amor Se inscreva em nosso canal, espero também o seu bom dia nos comentários Deixe o seu like e não se esqueça de conferir os nossos outros vídeos de declaração de amor Que eu fiz especialmente pra você Tchau